Tem gente lá. Estamos acabando de chegar aqui no lugar que nós queríamos vir. Vai devagarinho, vai devagarinho. Olha lá, olha lá, Carol, o rio passa em cima. Olha lá, Carol. Vai devagarinho. Vamos atravessar. Vamos atravessar lá devagarinho, Carol. Vamos passar dentro do rio, Carol. Aqui é um rio que joga lá naquele riozão. Vamos lá, ó. A transgressão, olha a água. Eita caramba! Olha aí, ó. Oba! Vamos arrumar um lugar aí. Isso. Legal. Isso, tá bom. Chegamos, graças a Deus. Eita caramba! É, que nós viemos aqui. Vamos descer aqui. É? Vamos descer. Não. Bora, desce aí. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Desce, Carol. É claro. Bom que lá vou. É porque o sol ainda não tá lhe batendo, ó. Tá indo naquela nuvem ali, ó. Desce aí. Desce, Chiquinha. Calma. Aí você arruma aqui fora, em cima aqui, do capô. Não, eu não vou me arrumar. Eu vou só pegar um troço. Vem cá. Cadê o sol? Tem que precisar do sol aí. Tem que precisar do sol aí. Eita. Aí galera, nós chegamos aqui. Mas o solzinho vai sair aí. Aqui na cachoeirinha. Isso. É, rapaz. Esse tempo tá meio nublado, né? Não, eu vou. Passe, goce. Tá meio nublado, né? Tem que precisar do sol. O solzinho, né? Deixa eu tirar aqui a minha bolsa, guardar as coisas aqui. Olha o caminhão de leite! Olha o caminhão de leite! Eeeh rapaz! Peraí, mas que sacou ali? Você acha que aqui é ocado ou tem... Não, não é ocado não, a água passa por cima. Água passa por cima. Tem que prezar isso aqui? Não, aqui é uma ponte, aí tem um rizinho, a água passa por cima. Não, mas por que você vai sair daí? Não, isso aí caiu porque devia ir até lá antigamente. É, ué. Não, esse é aqui ó. Esse pedacinho aqui deve ter caído, ó. Ó, esse pedacinho. Olha lá, o cantinho lá. Olha lá, o cantinho. Todo mundo lá fazendo churrasco, olha lá. Todo mundo fazendo churrasco. Nós vamos arrumar um cantinho pra nós comer também. Mais um de cadeira? Hein? Não precisa estar no gramado, no gramadinho, cara. Vendo carro. Só que eu rio, sim. Hein? Gostou não, Júlia? Claro que eu gostei. Olha aqui. Aqui pode trazer criança. Pode trazer pra criança. Muita criancinha vem aqui ó. Vem gente toda de volta redonda aqui. Já encontrei aqui. Gente com criança, com cabana. Dorme aqui. Ali debaixo ele arma a barraca. Fica dois, três dias aqui. Aqui ó. Acampa aqui ó. Viu Chiquinha? Ó. Tem gente que vem com cabana e arma barraca, família. Fica aqui ó. Final de semana todo aqui ó. É ué. Vá pra lá não Chiquinha. Hã? Olha o arame aí. Tá vendo aí? Aí ó. A gente pode sentar dentro da água. Pode brincar. Isso aí galera aí ó. Mugar muito gostoso. Nós com o pé. Eu com o pé branco aqui ó. Pé branco. Caral com o pé. Com o pé. Não. Com o pé da Caral. É boné. Na Júlia aqui ó. É branquinho ó. Olha lá. Fiquinha correndo no mato lá. Entra aí debaixo Adil. Mostra pra ela. É. Dá o boné. Não, não. Vá moer o boné. Fica careta agora. Olha lá. O Adilson. Vou lá. Vamos filmar o Adilson. Vai Adilson. Vai Adilson. Tá tudo? É. Tu dou a mão. Não. Pura não. Pura não. Dá a volta. Dá não. Calma aí o Adilson vai entrar lá. Olha lá. Segura aqui Caralho. Vou segurar ele aqui. Segura aqui. Seu dá a mão dele. Segura ele. Já vai. Tá bom certo. Vai, 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 sai perto Virei, 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 virei Ali, vai pra entrar? Vai, ele entrou ali, não é pra lá Não, deixa eu entrar Tá bom, é pra lá, eu quero mozar a cabeça, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Tá muito frio, Adil Tá frio, tá frio Agora não dá nada, não Ali é tudo? Não, cara, ali não Não, mas entra lá naquele lugar lá Olha lá, Adil, vai lá, vai botar uma pedra Molhoso é era, aí Você quer ir, Júlia? Eu quero Então vai, então segura aqui, canal Adil se ajuda, segura assim, canal Não, tá acabando Tá filmando, deixa eu ver, deixa eu ver Tá Tá filmou? Tá Vamos olhar, deixa eu ver Segura assim, canal Deixa eu ver Vai cá Espera aí pra ele, deixa eu ver Não, mora, depois você vai Vai lá, vai lá, vai lá Você vai botar um círculo? Vai lá, adil se espera ali Oi, Júlia, aí dois buracos Adil se espera ali Adil se espera aí Adil se espera aí Vai botar aqui Tira o oco Tira o oco Tira o oco Vamos olhar aqui de baixo Vai, tira o oco Espera aí, Júlia Vai, vai, Júlia O Adil sumiu Aê, deixa eu ver essa cara Vai, entra de novo Tá Olha o solzinho Olha, olha o solzinho Aí o solzinho Olha, olha Tô falando É que ele tá atrás da minha Cadê o Adil se? Ele tá indo de baixo Aí o Adil se tá indo de baixo É? Pode sentar Olha lá o Adil se Olha lá a cara aqui Olha lá Eita, lá de baixo Não, lá de baixo A água não cai na cabeça não, Júlia Olha, olha Olha, assim a cabeça direto Olha lá Passa a cabeça direto, Júlia Não, não, não Lá de baixo não mora você não É só a água cair nas costas Vamos lá botar a bermuda, cara Vamos lá botar Vamos, minha filha Pode sentar aqui Ficar sentadinho Mas por quê? Agora que vinte Eu não posso não Eu sou vinte Só vinte Aproveita, meu amor Põe lá um negocinho Põe lá um negocinho Põe lá um sortinho Não, eu sei Eu vou passear Mas você vai passear molhando Não, molhou Molhou o quê? Molhou nada É? 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 Cadê a câmera menina? Eu não sei? Eu não sei Eu não sei Isso aqui é strade de mina Eu não sei Isso aí Tá há muitos anos Isso aí Apareceu se rir aí, aqui era construído. Olha o trem, na torrubia do arco, passa de cima ali, em cima da montanha ali. Você vê até peixe aqui. Vocês moram aqui mesmo? Eu sou daqui. É, que é Patalinte, pertence a Patalinte. Do lado de lá está do Rio, não é? Aqui, ó. Aí, Fiquinho, você tem peixe, você tem aqui, ó. Estou falando hoje, eu não tenho nem entendido, fica botado aqui, né? Aí, ó, rasinho, aí, ó. Olha atrás de criança aí, tá vendo? É, vocês estão felizes, hein? Nós viemos lá de Barra Mansa, não tem nada naquele lugar, pô. Você não acha uma cachoeira, não acha nada? Ah, não. Nem Rio Bimpo tem lá. Não, aqui tem Rio Bimpo. Esse aqui é o Paraíba. É? Aí, galera. Aí, galera, gente aqui. Pé da fumaça aqui. Agora aqui vamos fazer um lanchinho. Vamos fazer um bão. Aí nós estamos todos à vontade. O carro aqui serviu, ó. Precamos uma coquinha. Pegamos uma coquinha. Chiquinha aqui, ó. O moco no carro tá fazendo uma cozinha aqui. Agora só me cuidar pra não jogar farofa aí em cima, pra não cagar aí dentro, hein? Aí, ó. A vontade, gente. Come um pouquinho, come um negocinho. Caral, fazer uma entrevista, ó, minha filha. Não tá, não. Eu quero saber, Caral, se você tá gostando aqui do lugar. É show ou não? É show. É show. Ô, Júlia, é show? Amei. Amor. É. Não, não tem nada aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Aí, ó. Isso aí. Que pode ficar à vontade, sentar no chão. Nós estamos no mato, ninguém tem nada a ver. Aí, eu vou ter filmado de longe aqui, ó. Pra registrar esse momento gostoso. Aí. Golzinho aqui no mato. Nós fazemos um lanchinho. Tu experimenta aí, Adilson. Aí, ó. Bora. Isso aí, ó. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Levanta do chão, Júlia. Levanta do chão, Júlia. Quer um pouquinho? É. Vou comer, ó. Não, cara. Eu comei a farofinha. Tem uma farofinha com arroz. Depois eu compro pão. Come arroz. Põe mortandela. Pega a mortandela. Põe. Uma farofinha gostosa. Eu esqueci minha pimentinha. Adilson. Tá, é frio, né, Adilson. Tá, é frio, mas... Não é mesmo. Pode botar mais farofas, Adilson. Depois... Hã? Só pra... É tudo que tem, só que é. Chiquinha, arruma pra mim. Arruma. Deixa, Chiquinha, vai pra não... Não cair nada aí. Pra não ficar cheio de comida aí dentro. Depois eu limpo. Ah. Tem pelo cachorro. 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 Tem nada. Vambora. Ali pra frente ali é a cachoeira da fumaça. A gente sobe ali uns dois quilômetros e sai lá na cachoeira da fumaça. Isso aí, ó. Vem pra caralco, manda pra Júlia. E nós vamos mandar a brasa aqui, ó. Abre a coca aí. Isso aí, ó. Não é? Tem mostandela pra você perguntar. Tem mostandela. Dá? Pode jogar uma mostandela pra Júlia ali, então. Vamos pegar uma mostandelinha. Pega, Júlia. Pega uma mostandelinha. Aí, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Quer ver, ó. Pera isso aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Então, a Júlia aqui, ó. Abre lá e caça lá. E, já almoçamos. Batemos o rango, dando a Júlia no sol. O caralco. O caralco deitou aqui, ó. Abriu o banco aqui, ó. Do carro, botou o negócio no pescoço. E deitou ali pra tirar uma soneca. É isso aí. E nós vamos lá na água. Eu agora vou entrar na água, hein. Tô nem aí. Eu vou. Né, Gilson? Opa! Opa! Saia!